Olá bem pessoal vamos de btc na manhã desse domingo 18 de setembro agora na Espanha meio dia e 10 no Brasil 7 e 10 da manhã vocês vejam que a gente está desenhando mais um dois de um Kendall de indecisão aqui no diário isso sim é o que eu chamo de silêncio que precede um esporro dois dois isso é sucessivos né vamos colocar assim o de ontem também foi quase um dois e o de hoje é um dois de meu irmão esse que anda em forma de Cruz o pavio é muito curto porque o mercado tá negando qualquer subida para cima e para os dois pavios né o superior e o inferior curtos justamente porque o mercado tá negando qualquer subida ou descida o corpo real praticamente coincide com a abertura e o do fechamento né o corpo real é um traço justamente porque o mercado não tá aceitando nenhum nível de volatilidade no entrada e vocês vejam que a gente estava formando uma reguinha e agora a gente está esgarçando a lower daqui a pouco vou ofertar os sinais com certeza vão ser sinais que vão fechar rapidamente que a gente está muito abaixo da Laura isso aqui rapidamente vai voltar em direção a ver o VWAP e no nosso gráfico da banda de VWAP mensal é justamente ela a VWAP mensal que tá segurando o preço ali orbitando em torno da VWAP mensal que tá em 20.300 agora o preço tá levemente abaixo da VWAP mensal é bem provável que agora com abertura de futuros de Nasdaq no final do domingo a partir das 21 horas aí do Brasil vai abrir futuros de Nasdaq a volatilidade siga aumentando é um prenúncio do que vai ser futuro de Nasdaq que é o grande norte para btc ela tem se comportado basicamente como uma ação de tecnologia é a bolsa de Tel Aviv que nesse momento já tá operando caindo menos 0.74 justamente porque a bolsa de Tel Aviv é um grupo de Israel tem um alberga uma grande quantidade é de companhia de tecnologia então ela é uma espécie de prenúncio para o que vai ser a abertura de futuros de Nasdaq então até lá vive agora tá acelerando a queda enquanto eu comecei a falar tava menos 0.70 e tal agora tá menos 0.81 ou seja tudo isso é que tá contribuindo para essa volatilidade aqui no intraday da btc mas enfim a gente segue acumulando no nosso grande gráfico das VWAP a gente segue dando vigência aquela grande cunha triangular é bem provável que isso aqui seja uma sub figura triangular que a gente esteja desenhando e provavelmente vai se desdobrar numa explosão ascendente para buscar essa acumulação aqui é próxima de 30 mil então pessoal a btc segue respeitando aqui é uma uma régua mais ampla né ou agora a gente rompeu essa reguinha aqui desgastamos a Laura e agora a gente foi basicamente visitar a Laura de ontem mas de uma maneira geral a gente segue é acumulando próxima próximo do patamar da VWAP mensal que tá em 20.300 a btc tá se negando a perder esse suporte aqui ó agora já tá retornando o fundo de ontem foi em 19.000 748 o fundo de hoje até agora bateu 19.000 765 ou seja tá lá por enquanto tá levemente ascendente em relação ao fundo de ontem é bem provável que a gente fique trabalhando entre a lower de ontem EA upper de ontem a volatilidade vai aumentar e de acordo com a proximidade da abertura de futuros de nasdaq na seara fáctica o Swift que é o maior processadora de quitação transnacionais transnacional de divisas é agora tá migrando para tecnologia blockchain para quem não sabe o para quem não sabe a Swift é a maior processadora de remessas transnacionais de divisas é basicamente ela domina mais de 90 porcento desse mercado e agora vendo o crescimento exponencial dessa tecnologia ela chega até um pouco atrasada para a tecnologia blockchain é o novo normal e o fundador da Terra Luna o do com fugiu de Singapura as autoridades de Singapura afirmam que ele não mais se encontra entre no território da península de Singapura é bem provável que com o passaporte sul coreano revogado ele esteja ilegal em qualquer lugar fora do território sul-coreano vamos ver como essa história vai se desdobrar na minha leitura isso só tá aumentando a volatilidade tanto da LUNK quanto o crescimento da Luna a LUNK ela já já virou uma da uma uma blockchain autogovernada então não tem mais muita relação com o que o do com pode fazer ou deixar de fazer basicamente a Luna que é o gás da da terra 2.0 que foi a a blockchain que se que se criou a partir a partir da bifurcação que eles promoveram depois do crash Luna SP essa sim poderia ser mais impactada com a detenção do com isso equipe né da terra forma leves mas vamos ver como isso vai se desdobrar EA CVM brasileira vai promover um evento no metaverso para investidores oportunidade para investidores do mercado de capitais conhecerem toda a tecnologia por trás de metaversos rodando em blockchain e na seara geopolítica e finanças internacionais uma reportagem extensa longa tecendo duras críticas ao geral me pau eu e toda e todo o board né e todo o staff do Federal Reserve o Banco Central norte-americano que está promovendo uma verdadeira é política três loucada segundo essa reportagem o Fed após anos de condução macroeconômica bêbada agora tem duas opções ou estará literalmente preso a uma rocha inflacionária ou vai criar uma situação de grave depressão econômica e vem tecendo duríssimas críticas a toda essa política e o aspecto mais impactante dessa reportagem que é muito extensa e vale a pena ser lida na zero Red é o nível de desdolarização que essa crise é estartada pelo Vladimir Putin mas exponenciada pelo Federal Reserve pelo Banco Central norte-americano está promovendo eles em poucas palavras é o dólar militar norte-americano ele tem a força dele medida contra outras divisas através do DXY que tá alcançando máximos sucessivos e o arrepo palavras da reportagem caso Jerome Powell nunca tenha feito uma aula de história ou sequer lido um jornal ou periódico que não fosse escrito em inglês vale a pena lembrá-lo de que nações emergente como emergentes como Venezuela Líbano Argentina Turquia e Sri Lanka bem como os Brics de uma maneira geral Brasil Rússia Índia China e África do Sul estão cansados de importar inflação norte-americana pagando trilhões e trilhões de dívidas denominadas em dólares e sendo forçadas a liquidar as suas obrigações principalmente de commodities energéticas também em dólar tudo isso está mudando com a guerra do Putin EA nova política macroeconômica do Fed à medida que o Fed fortalece artificialmente o dólar por meio dos aumentos sucessivos de taxas de juros os países endividados são forçados a ou rebaixar as suas moedas para pagar suas dívidas o que pode explicar por exemplo a taxa oficial de juros da Argentina em 69,5 por cento ao ano ou aumentar as taxas e procurar outros lugares empresários ou parceiros comerciais ou mesmo outras referências de divisas internacionais mesmo as economias desenvolvidas estão vendo suas moedas em mínimos históricos o iene por exemplo japonês está no seu mínimo de 50 anos a Libra esterlina está no seu mínimo de 37 anos e o euro está no seu mínimo mínimo de 20 anos tudo isso vai levar a maior desdolarização desde Bretton Woods e ele segue tecendo o artigo é muito extenso aborda várias questões mas o principal que afeta diretamente a classe média norte-americana o Fed ao manter deliberadamente taxas de juros reais negativadas por um período tão extenso promoveu a maior classe ultra bilionário da história do planeta tornando a classe média que é mais de 90 por cento da população norte-americana cada vez mais mais pobre a desigualdade de riqueza nos Estados Unidos nunca foi tão latente nunca foi tão alta e isso não é um bom presságio para ganhar uma nação que se diz aberta e democrática mas que na verdade está fraturada politicamente e arrasada economicamente de fato as dores da inflação e as taxas crescentes do custo do dinheiro não são boas para os ultra ricos elas doem para a classe trabalhadora e classe média elas aleijam e no que diz respeito ao efeito paralisante do suposto amolecimento de demanda o que vai acontecer vai ser uma mega crise de estagflação que vai se estartar após esse gênios sucessivos Greenspan Bernanke e Ellen e Jeremy Power concluírem a sua orquestra da tragédia e do e do desastre macroeconômico e o que o que eles afirmam é que o a essa política macroeconômica gerou uma classe ultra bilionária é sem precedentes e vai acabar com a classe média norte-americana e por fim é vale o vaticínio de Andrew Jackson de que um banco central simplesmente se resume a prostituição do nosso governo para o benefício de poucos as custas de muitos ou seja é isso que o Federal Reserve fez inclusive com a a o o incentivo de recompra institucional de ações promovendo verdadeiras bizarrices em termos de ultra bilionários é agora é normal uma Apple valer três trilhões um Facebook valer mais de um trilhão e agora eles têm que lidar com a escola possível extinção da classe média norte-americana ou seja a gente o mundo tá pirado e um super tufão sem precedentes se aproxima do sul do Japão um tufão violentíssimo chamado Namadol está se aproximando do sul do Japão com previsão de chegada na noite de domingo o Namadol é o 14º tufão da temporada está 280 milhas a leste de Okinawa vamos ver como isso vai se desdobrar vai só é recrudecer as condições já duras econômicas enfrentadas pelo im e agora vou ter que se vão ter que lidar com uma tragédia natural enfim gente a btc segue acumulando a gente tá promovendo um dois dia aqui que na verdade é um silêncio que precede um esporro aquela nossa a nossa banda de ver o apno no diário vocês vejam que a gente fez aquele mínimo vamos buscar a lower de ontem e rapidamente já abrimos aqui um tendo o comprador de retorno a ver o apno intraday daqui a pouco vou ofertar os sinais e vou voltar com a da XRP Chiba Inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco